Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte, falta até espaço na No love, com a glock é no love, com a minha tropa é no love Pro meu bicho Quer relacionar, ela só gosta de tá sentada, menina é voar Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Desde no suporte Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivendo se é maluco Meu garoto, fica com força por cima Meu garoto, fica, fica Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Femo lá sentando bem Eu e minha pessoa, oh, oh Da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligou pra tua inveja Sabe que eu lido, é Diz a rin que não sabe, né Duvido que não sabe Fala de... Tipo do nada passamos Gritando, no que, no que Toma com a nova benção Desistindo que essa mandraka não cansa Yeah, ela não cansa Costura de pá Cabelo na navalha e o bigode De... Oh, I come back to life They're trying to kill me with their words But that ain't gonna work, no O que eu faço é deixar de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado Em casa, su casa Só cuidado com o carpete fi Netflix No videocassete E que talvez Olha que cê tadinha daquela última vez que fiz Ninguém I ain't plana, girl, I'm with this shit Answer that girl, I say I love it Put my place on it Drop to your knees It's like I know when you're Mais Eu quero que calou Tá trependo a voz Olha o DJ tu As feitas As feitas As feitas As feitas As feitas Não dá nada Tu não vale nada Pequês alta a samba Eu chamei na... Chama ela pra culo que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo Mas é a hora de bater Pode me ligar Ainda não conheço Cara, o peitinho primeiro Brincada, fica novinha, toda safadinha Eu tô roubando esse som, já fica molhada Eu tenho que dar uma sentada Esse é o bundão Ó, para não Que é sopadão, dão, dão De xerecão, cão Vai mostrar o peitinho pra mim Enfim nesse rabetão Ela E ela me olha com maldade Sexo, hidromassagem Me desculpa por Uma morena, uma rujo, uma lourinha Tá passando um fregão Que é o três em capo Então vai descendo Rebola Calma, bebê Tá no melhor examina Calma, bebê Tá no melhor examina Tira e acorda Vem, be, be, be Uma dos caçadores Tipo Show Do Dona do Benão Cara fechada Toma, só Cavalona Toma, só Cavalona Taca, taca Perereca Que os Menotti atravessa Taca, 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 taca E ela faz os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vai, Pegasso Piques industry Outra lá da palhinha, da popinha Enquanto essa rabe tá pura da palhinha Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amarrar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amarrar Puta com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros Duvido garota, você não Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta Se quer, sem placa Na chita é fuga dos cana Os meninos embaçam Ah, que não vai fora meu fã 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 O Tony tocou e eu tava com o DJ Roca Era a minha ex, com saudade da Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Com a risagem Ah, vambora Mãe, carica, 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 carica Vem com a boca de pagarinho No bocete Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem é Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Joga por vapo do malvadão Mas não, quem se mata em tubarão É a abertada, a cereia bate junto com o grau Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Tu não dança, bebê, coutrina, cintura, balança, PT Jacaré no peito, pronto, foi a mordida, correndo Estouzinha, vou machucar só pro pai Dá pra só se focar, só pra lembrar de mim Na potrana, enquanto o balanço lança Louca na madruga, porque Tua linda, tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me faz assim, na minha sa... Eu ainda te vejo em tudo Mesmo depois de tempo distante Quando ela passou Eu tive que parar Se eu te disser que eu só penso na gente E se tu quiser nunca mais vai ter I was the best Se eu te disser que eu só penso na gente E se tu quiser nunca mais vai ter Eu não te amo pouco, eu amo muito Da smile on your face Makes it easy Deixa eu tentar cuidar de você Que coisa linda Outra onde eu gosto de você E gosto de ficar Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra falar a verdade eu acho que já te conhecia de outras vidas Seu olho é tão cristalino, tipo água do mar Hipnotiza com o verde do beck Do olhar você me faz delirar But I love you so Cause I love you for me So baby come with me And what is Bitches come and go, bro But you know I stay Bitches come and go If I didn't ride blade on curve, would you still? If I made up my mind at work, would you still? I miss my cockle, but in kisses Help you smile when you listen É um bicho que é de raça, todos eles são hot baile Na intenção de fuder, ela vem da sul pro baile Minha lunita já te avistou de longe De longe, diz pra mim qual é o seu nome Me sinto tão bem Bonita e gostoso Tô rico também Importante Tô casual, mas na moda sempre constante Ela é mogante Tá mamadão Independente do seu belo visual Au, 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 au Não é que esse do seu corpo bonito É do meu baseado Só pra fazer um din Borrachinha de novo Tô comendo pra If I was your best friend I want you around all the time I want you around me all the time Olha, olha que da hora Rebola da tela Acho que gabi no jeito Não é não, que esse imã tem tubarão É a abertada cereia Bate junto com o gra É muito sagaz Gostosa demais Sabe que o seu sorriso deixou baqueadamente Blusa de tímica e joias Tá que eu vulgo nas costas Sem secos e cash Sem secos e cash Sem mil no tente Como faz show de cabeça quente Cê me pede fende Casa me ofende Sua mãe me defende Fechou pra minha Sexte miss calls Sabe que eu estava ocupado Mas eu me enxergo Sexte me ou não Vai mostrar o pedinho pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Vivendo na melhor fazer Pique L7 maneiro Hoje não é tarde na FAP Yeah, tem que ser linda Jogando essa bunda pra mim Yeah, cinco pacotes pra fim Yeah, não fala pra eles Duh, yeah, still fucked up Don't know what to do So blame it on the night Don't blame it on me Take me to church Get the shrine of the night Eu fiquei com uma puta Uma puta vontade de transar Com essa tchutchuca Uma puta E tem bala e tem droga Tudo que ela gosta Faceta pra tropa Calma, bebê, tá no melhor examenho Calma, bebê, tá no melhor Tá, tá demais Ai, eu perdi as paisas Notas só em neuro Mas as puras Se o assunto for dinheiro Liga no meu celular Minha agenda é lotada Eu já falei Como faz show de cabeça quente Cê me pede fende Casa me ofende Sua mãe me defende Desenvolva, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Can't we make love No attachments Yeah No drama Just an action Yeah, well I see forever In your eyes I feel okay Me diz o que você quer vestir Que eu faço dinheiro pra vestir Depois desse shopping Nós vamos Precisa, já chego na mesa Jogando as cartas que cê quer Baby, não me engana Sou encantadora No fundo, cê que Tem casa linda Jogando essa bunda pra mim Yeah Cinco pacote pra fim Yeah, não fala pra eles É direitinho Você foi tirar férias na lua Sabe que a culpa vai ser sempre sua Abteu, usufrui, ou destrua Essas abacrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp De HB20 andando no baque pelo rio Onde tem calamidade, assassinato, sangue frio Onde nós tá acostumada a viver a vida por um filho Lick up, in my white tea Yeah, call up by Williams for the hype, please It's me It's me E reflecting that Amblowing Dem 750 Or ide 600 Pelo más Sai passou no tempo E a nåvinha ficou Encerramos O que eu vi O tamanho Fui oacakt composto Eu gosto muito Fui oعت nue álbal Fui o resto Amazed Vem ma rvando? É Em ma rvando? Tepa Ló Meu MACRI que tá mandando Pás- Eu comprei umas mensagens, a ponta dela bate, a saca dela bate, fumaça Sabe que depois de mim só o de verdade que vem, eu saco a chopa e ela canta lady Shorty, cê é tão linda, me deixou enfeitiçado, seu jeito maluco me deixou apaixonado O pulo no seu bairro, atirou dentro do carro, sopa de vadia, troca-se Trafego de pé noventa, destruí na cara desse puzzle, xale que é meu dinheiro 38 é meu xará, P90 é minha amiga, tenta com a ponta 30, você vai votar sim Meu vulgo é plug, shouty, cafetão, zóio vermelho bolando marrom, chamei-se com o gato parceiro João Plug o peito, da sua força eu aproveito, toda sexta-feira lançando um corte de teito Uma bala house, um smoke mal, um vinho gelado, um burro, tudo bom, morre e seu batom Rodeado de vadias, elas me falam mentira, tenho todas que eu quero, menos aqui Jesus, drogas novas, quatro carros, putas novas, eu te amo, só mentira, broken heart Talk about the kisses, hope you smile when you listen, ain't no copa So baby, come with me Aproveita e desce a perereca, joga a bunda e sobe, daquela é a Love me, just love me Ainda onde ela ganha, eu perco o chão, ela é a perdição, perdição, percussão Cês chamam de ganho, 10 mil não bem, cê sabe que é bom, tantamo no game Amor da minha vida, daqui até a eternidade Apo, pulou no seu bairro, atirou dentro do carro, sopa de vadia, broca Cê peteca pra cima, pra baixo, ai que liga, ai caralho, ai que liga, ai caralho Te pego de lado, te tapo de quadro, puxo seu cabelo Eu vou sopar nessa novinha, botar ela pra o mar, vou sopar nessa novinha Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha E aí